Salve, salve, nação Auladeiro! Sou o Flávio Vietli, de novo contigo, mais uma aula organizando a antiguidade ocidental. Chuchus, eu tenho reparado que nos comentários que vocês deixam para a gente, na nossa aula, surgiu um grande debate sobre a pertinência ou não de eu chamar vocês de chuchus. Então eu quero ouvir a tua opinião, ouvi não, lê a tua opinião. Se você gosta ou se você não gosta, que eu te chame de chuchu, tá bom? Chuchu, então vamos voltar. Olha aqui, nessa aula nós vamos começar a organizar o nosso módulo 3, que é o nosso módulo de antiguidade ocidental. A partir desse momento, meu querido, minha querida, essas aulas já passam a conter conteúdos que são cobrados de forma mais consistente nos vestibulares. Nosso módulo 1 para a história, módulo 2, antiguidade oriental, são módulos de pouca densidade em número de questões. A partir do módulo 3 que a gente começa a ter conteúdos que são mais importantes para os teus estudos. Nós vamos dividir a periodização, o tour, se você preferir, pelo módulo 3, em duas partes. Essa parte inicial, Grécia, e o próximo vídeo, que é sobre Roma. Para deixar bem claro para você qual é a sequência dos vídeos e o que cada um deles aborda. De forma que tu possa escolher a videoaula que melhor vai responder ao que você está procurando aqui no nosso canal. Então veja, a aula 1 de Grécia Antiga, ela é uma aula mais genérica, mais panorâmica. Ela é uma aula sobre as características gerais no mundo grego. Então dá um play aqui, se tu quiser saber mais sobre a religião grega, sobre a mitologia da Grécia, características políticas e assim por diante. Essa aula, portanto, ela é uma aula mais introdutória. A partir da nossa aula número 2, nós entramos diretamente na periodização da história grega. Trabalhando aqui aquela primeira etapa, aquela primeira fase da história grega, que nós chamamos de período cretomicênico. Ou ainda, podemos ser chamado por algum vestibular de Era do Bronze ou período da história do bronze da Grécia. Perfeito? Na aula número 3, nós temos aqui um conteúdo bastante interessante. Eu, particularmente, sou muito fascinado pelo conteúdo do qual a aula 3 trata. que é o período homérico, período também conhecido como a pré-história da Grécia, porque a escrita havia desaparecido. E hoje, as informações e os estudos sobre este período específico da história da Grécia, eles, de grande parte, derivam do estudo dos poemas de Homero. Homero, que existiu ou não, isso não importa, há um debate sobre a existência de Homero ou não. Mas os poemas da Elida e da Odisseia, que eram declamados no mundo grego, são a principal fonte de subsídio para o estudo deste período histórico. Na aula número 4, a gente tem uma aula também bem legal. Tenho certeza que você vai gostar. Dá um play nela depois. É a aula de Esparta. Essa aula, meu querido, minha querida, ela é uma aula bacana. A gente vai trabalhar aqui o militarismo grego, o militarismo espartano. Quais são as principais características de Esparta, essa cidade tão interessante, localizada ali na península do Peloponeso, e que tem no militarismo, na guerra, na força bélica, as suas principais características. Logo em seguida, também dentro do período arcaico da história da Grécia, nós estaremos Atenas. Ah, Atenas, uma civilização, uma cidade, um povo brilhante, os jônios, os eólios de Atenas. Essa cidade, meu querido, que nos legou aqui, a democracia, essa é uma aula bem legal, e essa é uma aula que tem muitos assuntos que caem no Enem. O senhor vai até botar aqui, ó, um asterisco para ti. Não perde essa aula, democracia ateniense, tema que vai aparecer na tua prova. Na aula de número 6, nós iremos abordar aqui o período das guerras médicas, né? Aquela guerra famosa, da antiguidade, entre neurocirurgiões e enfermos. Claro que não, criatura, o senhor está brincando. Volta, ó, vem para a terra de novo, chuchu. As guerras médicas, ou guerras grecopérsicas. Um conflito decisivo aqui, para a história grega, aqui já no período clássico. A aula número 7 vai abordar aqui o século de ouro da cidade de Atenas, conhecido também como o século de Péricles. Eu me apaixonei pela pessoa errada, que não tem nada a ver com este Péricles. Desculpa por isso, chuchu. Ó, o século de Péricles é o período de apogeu, de auge da civilização ateniense. Aqui nós teremos o auge da democracia, aqui nós teremos uma prática imperialista de Atenas. Clica lá, se tu quiser saber como se desenvolveu a história de Atenas nesse período. A aula posterior, a aula número 8, trata aqui da guerra do Peloponeso. Um conflito desastroso para a história da Grécia. Há uma guerra civil, uma guerra intestina, que vai levar ao declínio e decadência dessa brilhante civilização. A guerra do Peloponeso, meus queridos, ela inclusive muitas vezes é tratada como sendo o suicídio coletivo das poleias gregas. Por que suicídio coletivo? Porque ao fazerem guerras uns contra outros, os gregos vão se enfraquecendo. E conforme eles se enfraquecem, há uma civilização, um novo império bem militarizado, ao norte da Península Balcânica, o império da Macedônia, que irá dominar todo o universo grego. E é justamente sobre isso que trata a nossa última aula teórica dessa primeira parte do módulo 3, o período helenístico da história da Grécia. Aqui abordaremos, então, o desenvolvimento da cultura helenística, resultado de uma fusão entre a cultura helênica, ou seja, a cultura grega, e elementos da cultura oriental, a cultura macedônica, mesopotâmica, egípcia e assim por diante. E encerrando a primeira parte do nosso módulo 3, nós temos nas aulas número 10 e número 11, vídeo-aulas de resolução de exercícios. Também essa é uma vídeo-aula muito importante para o teu preparo, para o teu estudo, para o Enem e para os vestibulares. Tá bom, Xuxu? Então, ó, adentre o universo grego, seja bem-vindo. E não te esquece, escreve ali, Xuxu or not Xuxu? That's the question. Beijo de sono. E não te esquece, escreve ali,